Salve, salve devoto, tamo aí pra falar de galo pra você no oferecimento de Arena MRV. Se o Galo é sua vida, Arena MRV é sua casa, compre já a sua cadeira da Arena MRV. Parcelamos de até 12 vezes e, meu amigo, pagando piques à vista tem um belo desconto. Arena MRV, acelope tal, o aço oficial da Arena MRV, ajudando o Galo a construir o seu grande sonho. Quero te convidar pra Loto Minas, a Loteria Mineira está ao seu dispor, meu amigo. Não jogue fora uma oportunidade como essa, acesse o site da Loto Minas, o link está na descrição e use o QR Code. Quem sabe, assim, você faz aquela graninha pra passar o final de semana tranquilaço e quer renda extra, tá buscando isso? Então te recomendo o Lobo da Bet. O link está na descrição desse vídeo. Meu amigo, o Lobo da Bet funciona da seguinte maneira. Ele manda todas as dicas lá no grupo de Telegram. Você vai simplesmente copiar a dica de após esportivas. E lá, meu amigo, olha que legal que o trabalho do Lobo é. E lá, ele tem vídeos gratuitos, né? Que você compra lá, você vai mexendo com ele todo dia. Ele tem vídeos gratuitos ensinando a operar, ensinando a mexer na banca, fazer tudo que você precisa saber sobre esse mercado. O Lobo é sensacional. Se você estiver buscando renda extra, pode ir lá no Lobo que é uma grana boa. Bom, vamos falar de galo. Tá na capa, tá na tela. Situação virou desespero. Gente, situação do caso Fred, agora que eu vou contar pra vocês no... Bomba, rojas, novidade, notícia bombástica. Vamos falar sobre manto da massa e vamos falar... Nicola faz uma revelação absurda. E é um escárnio que o Nicola trouxe. Um escárnio, na minha opinião. Bom, vamos começar, então, falando de manto da massa. Isso mesmo, manto da massa já está aí sendo planejado. Senhoras e senhores, o Atlético, ano passado, do manto da massa, três. Um teve dificuldades, mas deu tudo certo. Dois, foi mais tranquilo. Três, teve muito problema. Mas muito por culpa de uma coisa só. Chama-se Clube Atlético Mineiro. Por que o galo não pagou os fornecedores? Mediante o não pagamento dos fornecedores, o que aconteceu? A empresa não quis entregar. Graças a pessoas de dentro do Atlético, principalmente no departamento comercial, o Atlético fez uma virada. E essa virada, aí sim, meu amigo, deu certo. Aí sim funcionou. E aí, ó, o manto foi entregue. Então, todas as camisas que faltavam a nível Brasil já foram entregues. As internacionais começam a ter entregue agora. Bom... Dito isso, está tendo os lançamentos da Adidas, né? Vai ter o lançamento da camisa 2 agora, vai ter a camisa 3, aquela coisa. E no meio do ano, manto da massa. Senhoras e senhores, desta vez vai dar certo. Por que nós não vamos ter problema com o manto da massa 4? Porque o Atlético já vai ter virado SAF, vai ter dinheiro em caixa. Então, nós não vamos ter o problema de fornecedor. Isso e aquilo que foi o grande problema do manto da massa 3. Então, uma novidade para você. Manto da massa está de volta. Vai que daqui a pouco vocês vão ter novidades sobre isso. Bora para o próximo tema? Senhoras e senhores, quero falar com vocês agora do caso Fred. Afinal de contas, o Fred, ele... Cara, eu sempre estou trazendo novidades para vocês, né? Eu não acho que eu preciso explicar mais, né? O que é o caso Fred, né? Já está explicado. Vou te contar a última novidade. Houve uma atualização recente, tá certo? Olha isso. Houve uma atualização recente e o valor do caso Fred disparou. Disparou. Segundo informações do GE, tá? Matéria escrita pelo Fredinho Ribeiro e pelo Rodrigo Fonseca. Olha que doideira, gente. A dívida que era de 10 milhões de reais já está passando. E aí que vem o seu susto. 34 milhões. A última, a última informação era que o valor aí estaria em torno de 30. Mas aí, meu amigo, a coisa já caminhou para um outro patamar, tá? E eu estou olhando para lá porque eu estou vendo aqui a matéria do Fredinho. Muito bem escrita. Todo mundo que quiser lá, dá uma clicada lá que é uma matéria bem explica. Bem explica, bem explicado. Mas eu já contei para vocês aqui tudo. E aí o que aconteceu agora? Foi agendado para essa segunda-feira uma audiência para tentar acordo. Eu já contei para vocês que o Fred fez a seguinte proposta ao Atlético. Pagar 15 milhões ao Galo e morrer Bahia. E aí o Atlético, de maneira nenhuma, topou. Eu tenho uma informação dentro do Atlético que o Atlético topa um acordo na casa de 22, 25 milhões. Algo em torno disso, tá certo? Vai tirar os juros. Gente, sempre nesses processos, todo mundo tira um jurinho, todo mundo faz um acordinho aí para fazer a cor, tira a conta, né? Então, nós teremos novidades, cara. E ele ofereceu 800 mil também para o advogado que está cuidando da ação. O Atlético, obviamente, não topou, né? O valor do Atlético já está muito maior que esse. Então, assim, o Fred está desesperado. Por quê, gente? Primeiro que o cara teve 15 milhões bloqueados. Deixa eu tomar um gole. Meu Red Bull aqui, porque hoje tem evento, ele está animado. É, evento bom ainda. Chá de beber. E aí, cara, o que que pega? O Fred, ele sabe que agora vai vir penhora de apartamento, leilão de imóvel, penhora de contas bancárias das empresas dele. Então, o Fred está desesperado, ele tem que resolver. O que eu já mexi demais nessa área, eu fui gerente jurídico do meu consultor na área trabalhista e cível de execução, oito anos da minha vida, e eu conheço bem esse mercado. O que que eu posso te dizer que deve acontecer? E vamos ver se vai ser por aí. O Fred deve dar os 15 milhões, que já está bloqueado, de entrada. E aí, dentro de um acordo ali de 20 a 25 milhões, né, eu acho que vai acabar fechando em 25, ele vai parcelar o resto em 60 vezes, em 45 vezes. Vai ser por aí que vai ser feita a coisa, tá? Vai ser por aí. Então, vamos esperar a audiência segunda-feira, talvez o Atlético chegue e faça um acordo. É esperar e aguardar as cenas dos próximos capítulos. Tomara que dê certo. A gente não quer mal de ninguém, a gente quer que as pessoas resolvam os problemas. Bora pro próximo tema? Gente, quero falar de uma informação que o Nicola passou, que é um escarne. É um tapa na cara das pessoas. É um tapa. Não é exagero, não. É um tapa na cara do futebol brasileiro. É um tapa na cara das pessoas. É uma informação, assim, na boa, ridícula. Na boa, ridicular. É uma informação, não do Nicola, tá, gente? Vamos deixar isso aí claro. Não é que a informação do Nicola é ridícula, não. O que eu estou dizendo que é ridícula é o que eu vou mostrar pra vocês. E assim, o Nicola trouxe essa informação. E assim, cara, é pra você ficar louco de raiva. Saca só. ...pelos clubes com balanço de 2022 e se aproveitando de um relatório bem legal feito pelo pessoal da Esportes Velho. Queria dividir com vocês números e estatísticas que são assustadoras. Flamengo, na temporada passada, faturou, com direitos de transmissão de TV, R$ 495 milhões. Quase R$ 500 milhões. Muito, mas muito mais dinheiro do que todos os clubes brasileiros. Nem o Corinthians, que é o segundo clube mais popular do Brasil, conseguiu se aproximar dessa cifra. Agora eu vou voltar aqui pra mim. Vocês desculpem aí, né? Eu deixei meu áudio ligado. Agora eu vou voltar aqui pra mim. Pra fazer uma conta matemática com os senhores, tá? Deixa eu fechar aqui. R$ 495 milhões, né? Deixa eu abrir minha calculadora. Minha amiga calculadora. Deixa eu minimizar aqui. Vamos às contas, tá, senhoras e senhores? R$ 495 milhões. Menos. 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 Vou pegar aqui a partir do Atlético, que foi o quarto time que faturou mais, que faturou R$ 155 milhões. Menos. R$ 155 milhões. Dá R$ 340 milhões. Menos. O Internacional, que foi o depois do Galo. R$ 154 milhões. R$ 186 milhões. Menos. O Fluminense, que faturou R$ 151 milhões. Sobrou R$ 35 milhões. Ou seja, o Flamengo faturou o que o Atlético, o Internacional e o Fluminense faturou juntos e ainda sobrou R$ 35 milhões. Eu não entendo como é que equipes como o Grêmio, como o Santos, como o São Paulo e outras equipes estão na Libra com esses números. Como você vai fazer um futebol equilibrado trabalhando estes números? É simplesmente impossível. É um escárnio. Você que gosta de futebol, faça o recorte desse momento meu falando e divulgue nos grupos do WhatsApp seus. Porque isso tem que virar para aquele amigo seu que é cruzeirense, para o seu amigo que é palmeirense. Porque isso aqui é um tapa na cara do futebol. Então, óbvio que o Flamengo tem que ganhar mais, porque ele dá mais audiência. É óbvio. Só que o seguinte, irmão, o Flamengo não faz, e isso é muito claro, futebol sozinho, não dá audiência Flamengo A versus Flamengo Reserva. Jogando quarta e domingo. Não dá. Flamengo versus base. Não vai dar. O Flamengo precisa das outras equipes. Então você não pode ter um disparate desse. Para você ter uma ideia, o Flamengo ganhou R$ 495 milhões. Estou fazendo a conta aqui de novo. Dividido, tá? Pelo R$ 155 milhões que o Galo faturou. Pera aí. R$ 495 milhões. Oita, estou apertando errado aqui. R$ 495 milhões. Dividido por R$ 155 milhões que o Galo faturou. Isso dá 3 vezes 0,19. Não dá para você ter uma diferença dessa. O teto tem que ser 2, 2,5 estourado. Estourado. Perdão. Então, senhoras e senhores. É um escarne. É um tapa na cara do futebol brasileiro. Se algo não for feito, nós vamos espanholizar o futebol. Não dá. Não dá. Que o Flamengo seja excluído. Você não quer assinar com a gente que não é o Flamengo. Então você está fora. Nós não vamos. Nós vamos montar uma liga. Nós vamos montar um campeonato e você não irá jogar mais. E pronto. Corinthians está ganhando muito mais. Muito menos. Muito menos. Mais de R$ 100 milhões a menos. O Corinthians, para você ter uma ideia, a ordem foi assim. Flamengo R$ 495 milhões. Corinthians R$ 337 milhões. Mais de R$ 100 milhões a menos. Palmeiras R$ 289 milhões. São Paulo R$ 205 milhões. Galo R$ 55 milhões. Aí depois você vê que é equilíbrio. Do Atlético. Atlético R$ 55 milhões. Inter R$ 54 milhões. Fluminense R$ 151 milhões. É R$ 155 milhões. R$ 154 milhões. Aí o Santos R$ 145 milhões. Atlético R$ 129 milhões. Ou seja, você começa a ver equilíbrio. Mas até ali não tem equilíbrio. Então assim, meu amigo. Ou muda ou o futebol vai acabar. Essa é a verdade. Bora para o próximo tema. Senhoras e Sourdes. Uma notícia sensacional sobre ele. Matias Rojas. Cara, que notícia legal. Que notícia interessante. Olha o que o pessoal da 98 trouxe. O Dátalo. Matias Rojas meio que trabalhou com o CUDE. Está no radar do Galo. Inclusive ele foi recomendado pelo Dátalo. A torcida Alvinegra. Se liga aí. E aí o Dátalo aproveitou e falou. Saca só. O que mereceria essa oportunidade de jogar aqui no Clube Atlético Mineiro. Que jogador você indicaria para o Galo? O Dátalo. Um meia. Porque você jogou aqui nessa posição. Jogou muito. Conquistou título. O Nátio veio aqui. Jogou muito. Conquistou título. Então já está criando essa tradição de ter um bom meia argentino no Galo. O último foi o Nátio. O Nátio. O Nátio. É. Eu posso recomendar dois jogadores. Dois? Que beleza. Melhor em ar. Fala devagar para a gente anotar. Vai lá. O primeiro sou eu. Muito bem. Eita. E o segundo pode ser o Rojas. O jogador do Racing. Do Racing. Joga demais. Joga muito. Ele tem um bom chute. Ele é rápido. Ele é novo. Vamos jogar. Aí o Dátalo fez essa brincadeira. E tal. Aquela coisa toda. Mas. Todavia. Porém. Entretanto. Confirmou-se aí. O próprio. A própria 98. Confirma. Que o Atlético. Sim. Tem interesse na contratação. Do Matias. do Rojas. E o nosso amigo. Valdir São Fernandes. Fez um levantamento sensacional. Está aqui. Mas eu vou ler para vocês. 15 jogos. 7 gols. Uma assistência. 125 minutos para marcar gol. 18 passes decisivos. 32 chutes para o gol. 28 dribles. 30% nos acertos do cruzamento. Só que ele joga pelo lado direito. Que é uma mancha. Cara. É uma contratação espetacular. Se o interesse do Atlético. Em Matias Rojas. Voltou. Tomara que aconteça. Tomara que essa contratação. Aconteça. Eu acho ele. Um baita jogador. Eu acho ele. Um jogador diferenciado. Eu acho que falta. Esse tipo de jogador. Ao Atlético. E gente. A vantagem. É que ele está livre. Você teria que pagar luvas. Dentro do salário. Então assim. No meu ponto de vista. Vale. Muito. Muito. Muito a pena. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreva. Ative o sininho de notificação. Muito obrigado. E tamo junto. Valeu. Tchau.